Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não podia porque tinha Toninho já? Toninho, Toninho e Darcy Aí eu tive que ir ao Rio Eu fui no Rio, gravei a patente de nome Lourenço e Lorival Eu fui no Rio Cheguei lá na Praça Mauá Fui no décimo, sei lá Aí eu falei pra moça Falei, eu queria patentear um nome Porque o Zé Claudino falou Ele era da UASP Ele falou, vocês não podem cantar mais que o nome Lourenço e Lorival, viu? Porque já tem uma dupla cantando com esse nome Aí eu corri em casa Foi só pra pôr medo Pôr medo Ah, tá, fez uma jogada E ele pensou que era verdade E ele era uma das Galvão, não sei qual delas Ele fez uma brincadeira de vocês? Não, brincadeira não Ele falou sério Não, ele era brincaião Aí eu fui em São Paulo Patentei o nome Lourenço e Lorival Que nós temos até hoje Lourenço e Lorival Patentei a reforma O Clodoaldo, nosso empresário De dois, dois anos Três, ele reforma o nome Cinco anos Cinco anos ele reforma o nome Porque já apareceu um Lourenço e Lorival por aí E ele brecou Aí os caras falaram Não, porque é meu nome Eu posso cantar Eu me chamo Lourenço Eu me chamo Lourenço Mas existe a patente Não, mas eles O nome deles mesmo Era Lourenço e Lorival Por causa de nós Ah, os pais Os pais colocaram o nome dos filhos Dando um prestigião Lá em Santa Catarina Eu estava conversando com a Jaina a respeito E falei tantos e tantas pessoas Em Santa Catarina aconteceu isso Aí o Codualdo Eles começaram a cantar com o nome Lourenço e Lorival Aí o Codualdo escaneou o nosso nome E mandou para eles Falou, eles têm patente Se você cantar com esse nome Vai processar vocês Ele falou, não, pelo amor de Deus E aí o Codualdo escaneou oně